Meus amigos, chegamos no dia 31 de dezembro, é o dia de reflexão sobre o que nós fizemos em 2011 e sobre o que nós queremos para 2012. O novo ano sempre nasce com muitas esperanças. É natural que a gente imagine que o novo ano vai ser melhor que o ano que passou. Mas nós não podemos entrar no novo ano sem falar do ano que está terminando. Eu, especialmente, queria muito agradecer a todos vocês o acompanhamento diário aqui conosco nas nossas redes sociais. Nossas redes sociais ganharam um impulso enorme a partir de outubro de 2011. Portanto, estamos há três meses juntos, quem está me acompanhando no Face e há mais tempo juntos para quem está me acompanhando no Twitter e nos blogs. Nós estamos juntos e eu gostaria de agradecer muitíssimo toda a contribuição, colaboração, as curtidas que vocês deram, os comentários que vocês fizeram e os compartilhamentos que vocês deliberaram. Essa é a famosa teoria dos três C's. Curtir, comentar, compartilhar. Eu espero produzir para vocês em 2012 coisas extraordinárias, coisas que toquem o seu íntimo, a sua essência de ser humano, para que você possa curtir bastante, comentar bastante e compartilhar bastante. Claro, nós temos muitas informações e muitas opiniões jurídicas aqui na nossa rede social. Mas também nós temos as nossas pílulas da boa noite e pílulas do bom dia. São pílulas de motivação, para que você encontre sentido para o seu dia a dia, para o seu esforço, para o seu trabalho ou para o seu estudo. Todos os dias nós encerramos a noite com a pílula de motivação da noite. Todos os dias nós inauguramos o dia com a pílula de motivação do dia. Acompanhe, esteja conosco, esteja conosco em 2012 e que este 2012 seja para você um ano de muita prosperidade. Para nós, nós juntos, o que eu tenho a te dizer é que 2012 promete bastante. Nós temos várias novidades. Em primeiro lugar, nós estamos atentos e acompanhando todas as inovações das redes sociais. Nós estamos atentos ao Face, ao Twitter, aos blogs e também agora a novidade que estamos introduzindo é o YouTube. Pelo menos duas novidades eu gostaria de te anunciar. A primeira é a Escola da Vida, da Sabedoria e do Sucesso. É uma novidade muito legal, porque todos os dias você vai nos acompanhar lá no YouTube, vai nos acompanhar com uma lição de vida, uma sabedoria de um filósofo e uma dica de sucesso. Todos os dias a Escola da Vida tem algo para dizer a você. Compartilhe isso com seus amigos e faça com que muitos deles possam usufruir dessas lições de vida que nós vamos transmitir diariamente. Essa é uma novidade. Uma outra novidade são as nossas showlestras. Vamos continuar com as showlestras, porém, de maneira distinta, bem incrementada, contando muito mais histórias, dando algo que possa lhe permitir você encontrar o sentido da vida. Firme aí, gente! Obrigado por tudo de 2011 e estamos juntos em 2012. Feliz Rédeon, feliz ano novo, abraça seus amigos, faça um uso melhor do seu celular, que tem tantos números, mas que você praticamente não liga para ninguém. Esse é um bom momento de cumprimentar todo mundo, dizer para todo mundo que você é amigo, que está pronto, que está junto para construir um ano de muita prosperidade. Feliz 2012 e vamos juntos! Avante, avante!